E aí, aí, aí Eu vou seguindo agora só nessa batida Vai segurando, esses serão últimos segundos da sua vida Irmão, cê sabe que o rap é mais agressivo É tipo substância, meu verso que é corresivo É corrosivo, mano, só que te corrói Cê sabe, mano, que agora eu falo que é verdade, dói Tá vendo como dói, eu falo aqui no fim Uma verdade que dói, que você nunca é MC Irmão, cê tem que evoluindo, tá evoluindo Cê sabe que agora o rap sempre vai fluindo Irmão, nem tô te diminuindo Cê sabe, mano, que o rap é pra mim, é tipo ciprino Agora, cê sabe, as rimas são macadas Chegando a sua vez, cê chega e fala as últimas palavras Por quê? O rap é esse que faz Irmão, infelizmente agora meu rap tem eficaz É tipo ataque só pra começar Cê sabe que é agora que você viu que sua vida vai terminar Ô louco, cê é louco Cuidado pra não cair aqui, pai, vem mais Família, isso tem resposta do outro lado Eu tô escordo na voz, DJ Vá! Vem geral, é só Demorou, demorou, demorou Só por cê sacar vai apanhar de brincadeira Minhas últimas palavras, melhor que doura que cê mantou sua vida inteira Então para, vem tio, você tá do céu brava Cê tá agressivo, cê só pode tá com raiva e eu já curo De ti eu ligue a duro Como é que pode ser, em todo modo eu trago acima que é duro só Por cê sacar fala que fui só na essência Vai falar merda, parça que cê tem a fluência Cê sabe, papo fala que cê é perigo E só cara feia no momento, não é jeito e sim Nem tá rindo porque essa tragédia Essa é a minha ação e pra você ser só um início em comédia Como que eu não tomei no frio, mas pelo ovário Aqui na sua frente eu ia te solto, o contrário Bruklin, o que será de ti? Eu não sei, mas genite, tu lajei aqui na arte de fazer o frio Ai, 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 ai Ai, 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 contagious Ai, 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 ai Cebola, e esse é um mica Megorto que chega com acima que com certeza é mais rica Aqui na minha frente cê�u não fica Para que se missii' cê now serve pro fi Essas é minha dica Só você saiba, tela pra entender Você vê, começa a aplaudir o que eu to fazendo Pode ser de Nova York Irmão, essa é a ideia, tirou a New York, mas cê pensou, com a rima que é velha, eu me trago Que não passou, recorroso, cê fora, cê faz assim que sentia com o rostão Só por cê safar eu era tipo um vulcão extinto, mas só de lá vai ser minheiro pistão Eu tô aí, 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 tô aí Fica relaxado, me ajuda, eu olho o carinho da sua vez Eu atraso, fiz palição de um berço, e nesse momento quase, eu chego em greço Pode ser street, aqui na moral, se apanha aqui na rua, essa é sua primeira derrota na central Pelo amor de Deus, filho, vai cair, filho Tenha espaçada do outro lado, Mika na voz DJ, segue Você dizem que estamos jogando Só que, cê sabe, rima contra o Mika é o seu karma Irmão, só tô com raiva, hoje você tá com sarga Aê, a rima que não acha, tá vendo a hora dele cair, eu falar, caralho, borracha Aê, caindo, cair no palco, sabe, levando um sentimento que exalto Tá lá no outro, só que você cai, igual seu nível Cê sabe, mano, cê é muito previsível É horrível ver você caindo, e nem é do palco Eu tô vendo o seu rap, não tá fluindo Irmão, cê sabe que é previsível Caiu no palco, não, mas já caiu bem o seu nível É desse jeito, falou que cê é agressivo Irmão, só que não, seu rap nem é demonstrativo Cê falou que é tipo vulcão e erupção Cê falou que vai ganhar agora, eu falo Só que não, vacilão Cê sabe que a rima não cava Cê falou que cê é tipo vulcão e erupção Na minha mente, minha rima corrói, tipo, lava Fábio, então é isso, vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona pela ordem Barulho para dois gordos Barulho para mim, cá Por vocês, um a zero, dois gordos, Daniel Garnetti, votem em três, dois, um Gordo é bom, dois gordos é bom Dois gordos está na próxima